Como cadastrar no Orkana e trabalhar em casa? Meu nome é Alex Santos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo pra você se cadastrar no Orkana e trabalhar e ganhar dinheiro aí no conforto da sua casa. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu quero te ajudar e te mostrar que é possível utilizar as suas habilidades pra ganhar dinheiro aí sem ter que aturar chefe enjoado, sem ter que acordar cedo, enfim. Pra você trabalhar na sua casa pelo seu computador ou celular. Vamos lá o que interessa, sem enrolação, mas antes eu quero te pedir, não se esqueça, deixa o like aí agora pra ajudar o crescimento do nosso canal. O que é que acontece, galera? Eu estou aqui na página inicial do Orkana, vou estar deixando aí o link na descrição do vídeo desse site, depois do vídeo só você clicar que você vai ser direcionado pra página que você está vendo aí no vídeo agora, beleza? E o que é que acontece no site do Orkana? Você tem como fazer e realizar dois cadastros, o cadastro como talento e o cadastro como contratante. Ou seja, nós queremos no momento realizar aí o nosso cadastro como talento. Por quê? Porque realizando o nosso cadastro lá, nós vamos oferecer a nossa prestação de serviço na área que nós atuamos e dominamos. Então vamos lá, vou clicar aqui, ó. Lembrando também, galera, que dá pra você realizar aí o seu cadastro pelo seu celular também. Funciona da mesma forma, beleza? Vou clicar aqui em cadastre-se como talento. O que é que acontece? Você tem três formas aí de fazer e realizar o seu cadastro no Orkana. Com o Facebook, com o Google, com o Apple. No momento aqui eu vou colocar, vou realizar o meu cadastro como Google. E aqui eu vou realizar o meu cadastro passo a passo. O que é o Orkana, galera? O Orkana é um site que você coloca o que é que você domina. Vou te dar um exemplo, edição de texto, montagem de foto, banho, enfim. Qualquer coisa aí que você domina na área da tecnologia, na área digital. E as pessoas, em contrapartida, entram no site Orkana procurando profissionais que sabem fazer algo ou alguma atividade específica. É por isso que muitas pessoas estão ganhando dinheiro em casa, realizando projetos e prestação de serviço. É por isso que eu quero te ensinar o passo a passo para você realizar aí o seu cadastro e começar a ganhar dinheiro pelo seu computador ou pelo seu celular no conforto do seu lar, beleza? Olha só. Olá, Alex. Seja bem-vindo. Em qual área você se dedica? Aqui você vai começar a filtrar aqui o que você quer trabalhar e o produto e trabalho que você quer oferecer dentro do site Orkana, beleza? Olha só. Programação, design multimídia, tradução e conteúdo, marketing e venda. Tem várias opções e vários nichos aí que você pode escolher para oferecer o seu produto. Finanças, jurídico, administração, engenharia, suporte administrativo, enfim. Vou colocar aqui, ó, design multimídia, que é uma área que mais ou menos eu sei fazer alguma coisa, beleza? Estou fazendo aqui esse cadastro só para mostrar como é o passo a passo. Vamos lá, galera. Função. Dentro da sua área profissional, qual função que você se especializa? Aqui tem as opções, olha só. Design gráfico, visual, UX design, nem sei o que é isso, web design, enfim. Tem várias coisas aqui que você pode colocar que você domina e você vai oferecer aí o seu trabalho, a sua prestação de serviço. Vou colocar aqui criação de conteúdo. Vou te dar um exemplo aqui do que seria essa criação de conteúdo. A pessoa vai contratar você para cuidar do Instagram da empresa dela. Você vai gerar conteúdo, você vai tomar conta de fato da geração aí de conteúdo da empresa ou da pessoa, enfim. É um exemplo do criação de conteúdo. Habilidade. Destaque até três das suas habilidades profissionais. Aí vamos vir aqui buscar habilidades. Olha só. Aqui tem várias coisas. No caso aqui parece que são programas que você domina. No meu caso aqui, vamos ver se tem Photoshop. Photoshop eu sou mais ou menos fera, tá? Já trabalhei muito aí com edição de fotos. Você pode procurar aqui várias coisas. AutoCAD também se mexe um pouquinho. Aí aqui tem o tempo de experiência em cada atividade. Alex, eu tenho experiência só nessa atividade. Coloca só essa. Alex, eu quero inserir outra. Você vem cá e coloca aqui vendas. Então você vai colocar aqui até três habilidades que você domina. Para quê? Isso vai ajudar as pessoas contratarem você. Vamos supor, a pessoa está em busca de alguém para criar o conteúdo, que saiba criar o conteúdo no AutoCAD, no Photoshop e tenha alguma experiência em vendas. Enfim, é uma maneira de você conseguir filtrar mais e oferecer o seu trabalho para a pessoa certa. Aí você vai colocar aqui a experiência que você tem. Vou colocar aqui só de H. Vamos lá, continuar. Estamos indo muito bem. Chegou a hora de saber um pouco mais de você. Essa parte aqui, galera, é pessoal, beleza? Você vai colocar os seus dados pessoais. Olha só. Perfil aqui que você vai preencher. Número de telefone. O tipo de profissional que você é. Particular ou agência. Agência se você trabalha para alguma empresa. LinkedIn se você tiver. Uma rede social que você coloca lá como se fosse o seu currículo. Não é obrigatório, é aqui opcional. E conte mais sobre vocês. Idiomas e tal da sua formação. E esse portfólio é o seguinte. Depois que você concluir seu cadastro, você vai ter como se fosse uma página para a pessoa entrar e ver realmente que você trabalha e qual produto e prestação de serviço que você estará oferecendo. Uma dica, galera, é quando você for preencher aqui o nome do seu portfólio, você colocar um nome forte. Seja o seu nome pessoal ou da sua marca, beleza? Por quê? Porque esse nome aqui também faz toda a diferença no momento que a pessoa for contratar a sua prestação de serviço. Vou dar um exemplo. A pessoa vai colocar esse nome aqui e vai utilizar o mesmo e-mail de 5 anos atrás. Aí ela vem e preenche aqui. Agatinha 20. Pensando que ninguém vai ver que esse nome não tem interferência em nada e como você está oferecendo uma prestação de serviço e quer passar credibilidade com o nome desse. Então quando você for preencher o seu portfólio, tenha um nome forte, um nome sério para você passar o quê? Credibilidade e confiança para a pessoa que quiser adquirir e contratar a sua prestação de serviço. Por último, revisemos a sua experiência profissional. Para economizar um pouco de tempo e esforço, você pode importar a sua experiência do LinkedIn ou se preferir, pode adicionar ou editar manualmente. Se você tiver LinkedIn totalmente atualizado, que é uma rede social como se fosse o seu currículo, você pode importar aqui. Se você não tiver o LinkedIn, você vem aqui em adicionar manualmente. O que acontece, galera? Eu vim aqui em adicionar experiência manualmente. Eu coloquei aqui tudo exemplo para você ver como é o preenchimento. Coloquei aqui editor de foto, carga em função, empresa, coloquei o meu nome normal, breve descrição, edito fotos profissionais no Photoshop, enfim. Habilidades utilizadas, opcional, não é obrigatório você colocar e preencher esse campo aqui. Coloquei aqui design gráfico e o tempo de experiência. Aqui você pode colocar se você continua trabalhando na empresa ou não, tá? Continua trabalhando aqui ou não. E a imagem também é uma imagem opcional. Qual imagem você pode colocar aqui? De um trabalho que você fez ou da empresa que você trabalha, enfim. Beleza? Você vem aqui em salvar agora e clica em finalizar. Seu perfil está completo, parabéns. Agora é só esperar a aprovação da nossa equipe para começar a trabalhar. Ou seja, normalmente demora cerca de um a dois dias para o pessoal do Orkana aprovar o seu cadastro e normalmente eles também enviam um e-mail de aprovação do cadastro para você ficar ciente que você de fato está aprovado aí e já pode começar a trabalhar pelo site do Orkana. E aqui, galera, fica todo o seu painel de controle da sua conta, beleza? Igual aqui, ó, encontro e trabalho. Aí eu quero encontrar um projeto para poder trabalhar e oferecer o meu produto. E aqui, galera, eu posso marcar aqui a categoria do projeto que eu estou procurando para prestar o meu serviço. Posso colocar aqui também projetos com as minhas habilidades que vai pesquisar automaticamente alguns projetos com base nas habilidades que eu coloquei e cadastrei na minha conta, plano de assinatura, meus clientes favoritos, enfim. Meus projetos aqui, ó, você vai ver os projetos que você já realizou depois que você realizar e as minhas finanças. É a movimentação de contas, seu dinheiro, enfim. O que é que acontece? É que normalmente vai ficar os anúncios das pessoas que estão procurando a prestação de serviço com base no que você marcou aqui, ó. Vou vir aqui, por exemplo, ó. Preciso de um sistema para acompanhar a aquisição de habilidade de uma criança com base no checklist, com perguntas por área. Ah, eu sei fazer isso. Pago de R$ 5.000, R$ 16.000 e tal. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu quero fazer uma proposta para essa pessoa. Olha, você está precisando disso e disso. Eu sei fazer, tenho habilidade, tenho experiência. Aí você pode conversar diretamente com a pessoa, chegar em um comum acordo e oferecer sua prestação de serviço, fechar e realizar o trabalho aí pela internet com base no site Orkana. Enfim, galera, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida estou total à disposição, só deixar aí nos comentários também. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!